Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Samuel aqui do canal falando de Uber, locador parceiro da Uber. Vamos falar sobre esse tema hoje. É um programa para locadores de veículos. Vocês estão vendo aí que hoje, nós estamos hoje dia 3 de dezembro de 2020, se você for numa locadora hoje alugar um carro para trabalhar na Uber, você realmente vai ter problema e muitas locadoras aí que eu pesquisei, já não tem mais. Não tem como você alugar um carro para trabalhar na Uber. Você consegue fazer locação, mas aquela locação normal. E aí, você sabe, o valor é bem exorbitante, passa até, em alguns casos, de R$ 2.000 por mês. E eu acho que não compensa, mesmo estando agora no mês de dezembro, que é um mês excelente, né? Sim, para você trabalhar, é o melhor mês do ano para você trabalhar, aproveitar bastante. Mas eu acho que é inviável você fazer um aluguel de um carro numa locadora, nas condições normais e não naquele programa que já existe através de locadoras pela Uber. Mas a Uber está precisando de carro. A Uber está precisando de motorista. Eu, inclusive, vi aí vários passageiros, né, que entram no carro da gente. Nossa, como demorou. Nossa, como você estava longe. E a Uber está sabendo de tudo isso, obviamente. E ela já tem um programa. É um programa para locadores de veículos, desde junho, que ela já tem esse programa. Mas agora, neste mês, ela está dando uma bonificação para quem alugar um carro. É uma bonificação de R$ 500. Até ficou uma dúvida aí. Nossa, mas eu vou alugar o meu carro por R$ 500 por mês? Não. Esses R$ 500 é uma bonificação. O aluguel do carro é você que vai fazer o acordo ali com o teu motorista, né, que vai trabalhar ali no seu carro. E o valor é você que vai escolher. Você que vai colocar aqueles valores. A situação pela Uber é que ela criou uma conta corporativa associada. Então, é como se você que está alugando o teu carro fosse, por exemplo, a locadora. E você vai ter uma carteira ali onde você pode acompanhar tudo o que acontece sobre o aluguel desse carro. Então, vamos dizer que você alugou o teu carro ali por, sei lá, R$ 400 por semana. Vai dar R$ 1.600 mais os R$ 500 da bonificação que a Uber vai te pagar. Então, você vai ganhar ali os R$ 1.600 daquele motorista que trabalhou e a Uber vai te pagar os R$ 500. Esses R$ 500 é um bônus uma única vez. Inclusive, esse bônus tem algumas regras. Eu vou passar para vocês aqui. Até anotei aqui, ó. São 400 viagens no aplicativo realizado até 1º de março de 2021. Então, o motorista lá trabalhou com o teu carro, ele completou 400 viagens, você vai ganhar R$ 500 de bonificação, além dos valores que ele já fez lá. Esses R$ 500 é a Uber quem vai pagar uma única vez. E essas 400 viagens é o carro que você colocou, que vai te dar a bonificação. Então, você pode ter um único carro com vários motoristas trabalhando. O carro completou 400 viagens, você vai ganhar. Pode ter tido ali 3, 4, 5 motoristas trabalhando com um único carro. Tem uma outra regra também, que o carro que você colocar ali, para que você tenha direito à bonificação, ele não pode ter feito nenhuma viagem ou entrega nos últimos 30 dias. Então, se você já tem um carro aí que já está trabalhando, você não vai ganhar a bonificação. E tudo isso você vai administrar ali pela sua conta corporativa associada pela Uber. Então, todo o valor ali que aqueles motoristas fizeram naquelas viagens, elas já vão sendo debitadas e já vão ser colocadas aí, creditadas na sua carteira, na sua conta associada. É a mesma coisa para quem já aluga carro aí, sabe como que faz através das locadoras. Então, você vai ser a pessoa que vai alugar e não tem limite de carro. Quantos carros você quiser. Pode ser um único carro, como pode ser 100 carros ou até mais. Você é que sabe. Então, você pode ser um locador parceiro da Uber. E os rendimentos, como eu falei para você, até anotei aqui, os rendimentos do motorista vão ser creditados ali. Mas e se tiver algum problema, por exemplo, com multas? Como é que é feito isso? Você vai lá na sua conta corporativa, deixa anotado lá que houve uma multa. A Uber prontamente também vai debitar ali da conta daquele motorista que recebeu aquela multa. Então, é uma conta onde você é que administra. Lógico que vai ser por intermédio da Uber, mas é uma conta administrada por você e os débitos do motorista vão entrando diretamente para você ali, creditando para você. E os requisitos do carro é de acordo com a cidade. Tem cidade que não tem regulamentação, então o carro é com 10 anos. Mas se for locais aí, por exemplo, São Paulo é 8 anos. Então, o seu carro não pode ter a idade de mais de 8 anos, senão você também não consegue colocar ali nesse programa. Outra coisa, pode ser pessoa física ou jurídica, é você que sabe. Se você é uma pessoa física, você não quer trabalhar aí com o seu carro, você quiser colocar um motorista para trabalhar, você vai lá na conta corporativa da Uber, cadastra o seu carro e o motorista, a negociação que você fez com qualquer outro motorista, já vai ser ali os trabalhos dele realizados, já vai ser creditado para você também. Então, pode ser o seu carro mesmo, desde que para a bonificação, para a bonificação, ele não pode ter trabalhado o carro nos últimos 30 dias, para a bonificação. Mas o carro, qualquer um pode entrar agora, desde que cumpra aqueles requisitos da cidade que eu falei para vocês. Bom, tem uma relação do KINAI, se você for aí microempreendedor, você pode colocar lá qual é o KINAI. Tudo isso está no site ali, tem uma relação onde você pode escolher ali qual que você quer colocar. Então, se ficar dúvida, entra aqui no site que eu deixei o link na descrição e você vai saber tudo sobre isso. Então, gente, para deixar bem esclarecido, não é que você vai alugar um carro por R$500,00 por mês, não. Você vai alugar um carro, o acordo que você fez com o motorista é um acordo seu, você que escolhe o preço que o motorista vai te pagar por aquele aluguel e, se for nessas condições que eu falei para vocês, de R$400,00 viagens até 1º de março, você vai ganhar ainda R$500,00 de bônus. É assim que funciona, os R$500,00 são só bônus. Como eu falei, esse programa, ele já existe e só agora que a Uber está dando esse incentivo. Como vocês veem aí, muitos passageiros estão entrando no carro e estão questionando a Uber. Por que você está longe? Por que você não vai buscar? Até vou fazer um vídeo exclusivo sobre isso, que eu tenho até áudio gravado aqui de passageiro que questionou. Fui buscar ele pela 99 e ele falou, olha, eu deixo os dois ligados. Normalmente é a Uber que chama, mas eu não sei por que razão a 99 está na frente aí. Então, você vê, até isso está mudando. A Uber sabe de tudo isso, ela tem um histórico de tudo isso e agora decidiu pagar mais uma bonificação. Esperamos que dê tudo certo, que essa bonificação também seja prontamente paga. Infelizmente, eu tenho aqui um programa de indicação de motoristas, eu já indiquei dezenas de motoristas e para mim não está sendo pago essa bonificação. Mas, deve ter alguma coisa ali na regra que eu não entendi direito e deve ser por isso também. Minhas considerações finais é de que se eu tivesse mesmo um carro para alugar, eu faria sim por intermédio da Uber. Uma vez que traz maior segurança, pois os débitos do motorista, conforme ele vai trabalhando ali, fazendo as viagens, já vão sendo creditados na minha conta semanalmente. Isso é muito bacana, muito bom e traz maior segurança aí, segurança financeira. Então, no negócio, isso é muito bom e você já vai recebendo ali por semana também. Eu dei um exemplo aí de R$ 1.600, são R$ 400 por semana. É lógico que isso é negociável, você pode cobrar menos, se você achar importante, achar interessante e também, se você conseguir, você pode cobrar mais. E também você pode estabelecer ali com o seu motorista qual é o limite da quilometragem. E R$ 5.000, R$ 6.000 ou até mais por mês. Tudo isso pode entrar na sua negociação ali. Só tem um detalhe, eu acho que você não vai conseguir negociar com o seu motorista para que ele trabalhe exclusivamente para a Uber, pela Uber. Porque, lógico, eu sempre sugeri aqui que vocês trabalhassem com os dois aplicativos, o Uber 99 pelo menos, para você ir alternando, vendo qual é a melhor promoção, o que é melhor fazer naquele dia. Então, talvez, se você for motorista e quiser aí negociar com alguém, pensa nisso, que você não pode ter essa cláusula ali no contrato, né? É bom fazer um contratinho também, mas é bom que não tenha essa cláusula de você ter exclusividade aí pela Uber. Tá bom? Então, tem muita coisa para a gente conversar, o vídeo fica longo aí, qualquer coisa, entra aqui nos comentários, a gente dissolve ali as dúvidas. São essas minhas considerações, eu faria sim se eu tivesse um carro para alugar bem conversado com o motorista, por intermédio da Uber aí, e recebendo já semanalmente aí na carteira corporativa. Beleza? Um abraço, fica com Deus, até o próximo vídeo, não esquece do nosso like aí e se inscrever no canal também. Um abraço, pessoal, até o vídeo de amanhã. Um abraço!